Em reunião virtual, deputados da Comissão Externa da Câmara, criada para acompanhar as negociações entre a mineradora Vale e o Estado de Minas Gerais, discutiram o acordo assinado no último dia 4 de fevereiro. O entendimento, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas, trata da reparação de danos sociais e ambientais causados pelo rompimento de uma barragem de mineração da Vale, em Brumadinho, há dois anos. A ruptura da represa de rejeitos de minério de ferro deixou mais de 270 mortos e afetou a região da bacia do rio Paraopeba, afluente do São Francisco. Altino Neto, que é morador da região, resume em uma frase o quadro enfrentado pela população do local. A nossa produção de pescado foi comprometida, os nossos preços caíram vertiginosamente e a nossa maior fonte de renda, que é o turismo, simplesmente cessou. Para a região 4 também não. Esse acordo, a gente também aqui, todos os atingidos são da área rural, são pessoas com dificuldade de acesso, dificuldade... Tinha água do rio Paraopeba, hoje não tem nada. O acordo ficou em 37 bilhões e 600 milhões de reais e envolveu a Vale, o Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público do Estado. Os processos por danos individuais não foram incluídos na negociação. Os representantes dos atingidos pelo rompimento da barragem denunciaram que não foram convidados a participar das negociações para o acordo. Queremos denunciar e reforçar a falta de participação, a exclusão, a violação absurda do acesso aos atingidos. E foi a falta de participação das vítimas, entre outros pontos, que levou o representante do movimento dos atingidos por barragens, José Geraldo, a entrar com uma ação no STF questionando a constitucionalidade do acordo. A ação foi assinada também por partidos políticos. Questionar a constitucionalidade do acordo tem como base, principalmente, a questão da não participação do sujeito primário, que é o objeto do acordo, que são os atingidos. Eles, na verdade, trataram os atingidos como objeto e não como sujeito. As populações atingidas sofrem um dano direto na celebração desse acordo e, por isso, nós apelamos ao STF para que haja uma revisão desse termo de acordo e para que haja um processo de participação efetiva com as comunidades. Outro ponto do acordo que gerou bastante debate no encontro virtual foi a decisão do governo de Minas de usar parte do dinheiro pago pela Vale para bancar as obras de construção de um rodoanel na região de Belo Horizonte. Brumadinho vai sofrer as consequências de um rodoanel de uma região já arrasada quanto ao meio ambiente e a vidas humanas para favorecer as mineradoras. Essa movimentação aí do anel rodoviário não contemplará a nossa região, porque a nossa região é uma região rural, onde mal, mal tem acesso a carros próprios. Nós não temos transportes públicos. Havia programas para reativar a economia de Minas, obras que o Executivo entendeu que seriam necessárias em boa parte de Minas Gerais, o que geraria emprego, renda, que isso pode gerar esses recursos na economia de Minas Gerais que estão excluídas. Todos aqueles na região do Vale do Paropeba poderiam aumentar o PIB de Minas Gerais 5,5%. A Vale está pagando por um crime. Aliás, não pagou ainda pelo crime. Algo que nós precisamos de cobrar, inclusive, é que as ações penais se desenvolvam com celeridade dentro da justiça.